Você vive chorando, vive lamentando, o sofrer que é demais Você se agonia tanto, é grão do seu pranto, você já não tem paz Tudo é plano de Deus, estás passando por provação Suporta assim como Jó, e espere de Deus sua benção Espere de Deus sua benção, espere de Deus sua benção Não desanimes na provação Espere de Deus sua benção, irmão Espere de Deus sua benção Espere de Deus sua benção Não desanimes na provação Espere de Deus sua benção, irmão Você vive tão triste, eu noto que o vazio do seu interior existe Você vive abalado, os problemas tem te torturado Deus sabe o que está fazendo, Ele quer ver sua reação Lute com qualquer problema E espere de Deus sua benção 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 Não desanimes na provação Espere de Deus sua benção Espere de Deus sua benção Espere de Deus sua benção Eu sou um perengrino, tão cansado de lutar Espere de Deus sua benção Esperando terminar o meu labor Aqui só uma tristeza E nada me satisfaz Quem me dera já está com o Senhor Mesmo assim vou caminhando Para uma pátria celestial Jesus Cristo vai me guiando Para mim e pra tomar Eu sei que está perto Da jornada terminar A recompensa lá no céu Eu vou ganhar Por lutas e perigos Vivo sempre a passar Muitas vezes eu estou a chorar Mas Cristo, meu bom amado Sempre fala bem baixinho Que somente as tuas lágrimas Vou enxugar Tua fome eu matarei Tua seita e saciarei Se as noites forem escuras A minha luz eu te darei Eu sei que está perto Da jornada terminar A recompensa lá no céu Eu vou ganhar Mesmo assim vou caminhando Para uma pátria celestial Jesus Cristo vai me guiando Para mim e pra tomar Eu sei que está perto Da jornada terminar A recompensa lá no céu Eu vou ganhar Eu vou ganhar Esta igreja cercada está De anjos e arcanjo Está a penetrar O anjo do Senhor Aqui está Trevas aqui dentro Não pode ficar No sangue de Jesus Há poder, há poder No sangue de Jesus Há poder, há poder No sangue de Jesus Há poder, há poder Há muito poder Para repreender A porta do céu Aberta está O anjo do Senhor Está a contemplar O Espírito Santo Aqui está Trevas aqui dentro Não pode ficar No sangue de Jesus Há poder, há poder No sangue de Jesus Há poder, há poder No sangue de Jesus Há poder, há poder Há muito poder Vai arrepender Quem estiver enfermo Se crer, vai sarar Quem for aleijado Se crer, vai andar Quem for cego Se crer, vai enxergar Trevas aqui dentro Não pode ficar Não pode ficar No sangue de Jesus Há poder, há poder No sangue de Jesus Há poder, há poder No sangue de Jesus Há poder, há poder Há muito poder Para repreender Quem for oprimir Quem for oprimido Se crer, vai estar No sangue de Jesus Há poder, há poder Fale com nós Fale com nós, Jesus Fale com nós, Jesus Se estamos em santidade Fale com nós, Jesus Jesus a ti me entrego Fale com nós, Jesus Fale com nós, Jesus Ajuda-me vencer as lutas Fale com nós, Jesus Fale com nós, Jesus Fale com nós, Jesus Se estamos em santidade Fale com nós, Jesus Todo poder Todo poder foi te dado Todo poder foi te dado Grita, perdão, força e amor Ajuda-me vencer as lutas Fale com nós, Jesus Fale com nós, Jesus Fale com nós, Jesus Fale com nós, Jesus Se estamos em santidade Fale com nós, Jesus Fale com nós, Jesus Jesus a ti me entrego Fale com nós, Jesus Fale com nós, Jesus Fale com nós, Jesus Fale com nós, Jesus Humildes pregadores Desprezos, cruéis de sabores Enfrento os perigos profundos Subindo altos e montes Descem dos grandes balados As vezes com nós, Jesus As vezes com os pés tão cansados Levando a paz Te compadeço o eterno Nos teus fiéis pegadores Que tanto se interessa Que tanto se interessa Nas causas dos pecadores Que leva a santa palavra Ao mundo de idolatria No céu terás alegria No céu terás alegria Quando o amor te dá Quando o amor te dá Leva ao mundo inteiro Leva ao mundo inteiro Novas de paz e perdão Aqui maltratados E tão desconsiderados Lá serão recompensados Seus fiéis tão cansados Lá descansarão Rogai ao Senhor Rogai ao Senhor da Ceara E mande mais pregadores Que os pobres dos pecadores Nas trevas tão perecendo Ouí de chorão do gemelo Levando a paz e o bem Que os sinais tão dizendo Que o mestre já vem Deus aconselha os remidos Falando em suas promessas Não falte até os meus sentidos Nem falem mal dos profetas Que leva ao mundo inteiro Ao mundo de idolatria No céu terás alegria Quando o amor te dá Não defame o crente O crente só o bem traduz Não defame o crente Quem defame o crente Está defamando Jesus Não defame o crente O crente só o bem traduz Quem defame o crente Está defamando Jesus O crente na sua oração O crente na sua oração Pede a Deus para lhe ajudar Que o pão de cada dia Nunca falta em seu lar Quando surgem os problemas, Deus possa resolver Por que odeias tanto alguém que ama você? Por que odeias tanto alguém que ama você? Não, não defame o crente, o crente só o bem introduz Quem defama o crente, está defamando Jesus Não defame o crente, o crente só o bem introduz Quem defama o crente, está defamando Jesus O crente lhe mostra o caminho, certo de você andar Que fala dos planos de Deus, como será no porvir Lhe dá conselhos real, que no mundo só ainda sofrer Por que o seu rancor, com quem adora você? Não, não defame o crente, o crente só o bem introduz Quem defama o crente, está defamando Jesus Não, não defame o crente, o crente só o bem introduz Quem defama o crente, está defamando Jesus 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 não me deixe vacilar Ele procura me confundir O inimigo de mansinho vem pra mim Eu preciso pra poder expulsar Só vencerei cantando assim O inimigo diz não E eu digo sim Ele diz sim E eu digo não Ele procura me confundir Ele procura me confundir Fazendo assim a conclusão Para vencer a tentação Vigiando sempre assim Receberei meu calado Quando o inimigo fala sim Quando o inimigo fala sim Imediatamente fale não Para não combinar com ele Faça sim E assim fazendo Continue em oração O inimigo diz não O inimigo diz não E eu digo sim Ele diz sim E eu digo não Ele procura me confundir Fazendo assim a conclusão Para vencer a tentação Vigiando sempre assim Receberei meu galado Irmão tem cuidado com o maligno Ele está vendo o fim Pra cada crente está armando uma cilada Só pra ver você cair O inimigo diz não E eu digo sim E eu digo sim Ele diz sim E eu digo não Ele procura me confundir Fazendo assim a conclusão Para vencer a tentação Vigiando sempre assim Receberei meu galado Vigiando sempre assim Receberei meu galado Vigiando sempre assim Receberei meu galado Há muitos crentes que nas igrejas têm vergonha de dar glória a Jesus Não se lembra que a heróia se morreu só porque ficou calado e não glorificou a Deus Eu não quero, eu não gosto de ver igrejas que não dão glória a Jesus O que quero, o que gosto é viver fogo caindo e glorificar a Deus Há muitos crentes que já perderam os dois celestiais que receberam Por não falarem mais língua estranha e mais igrejas já não tem mais alegria de glorificar a Deus Eu não quero, eu não gosto de ver igrejas que não dão glória a Jesus O que quero, o que gosto é viver fogo caindo e glorificar a Deus Há muitos crentes que já perderam os dois celestiais que receberam Por não falarem mais língua estranha e mais igrejas já não tem mais alegria de glorificar a Deus Eu não quero, eu não gosto de ver igrejas que não dão glória a Jesus O que quero, o que gosto é viver fogo caindo e glorificar a Deus Em Jesus, vivendo cada dia Em Jesus, eu tenho alegria Em Jesus, oh doce harmonia Em Jesus, desfruto a paz de Deus Em Jesus, na rocha inabalável Em Jesus, no homem incomparável Em Jesus, no Deus tão adorável Em Jesus, o mal não temerei Em Jesus, a graça é infinita Em Jesus, oh benção inaudita Em Jesus, minha alma é bendita Em Jesus, eu tenho salvação Em Jesus, oh benção inaudita Em Jesus, oh benção inaudita Em Jesus, oh benção inaudita Em Jesus, eu sempre hei de vencer Em Jesus, oh benção inaudita Em Jesus, eu sempre hei de vencer Em Jesus, eu sempre hei de vencer Em Jesus, eu sempre hei de vencer Cada abelha tem a sua flor Cada rosa tem o seu espinho E eu tenho a graça do Senhor O navio tem um grão de mar Cada astro tem o seu calor Cada passarinho o seu cantar E eu tenho a graça do Senhor Todo homem tem seu pensamento Toda alma tem a sua dor Cada dia tem o seu momento E eu tenho a graça do Senhor Cada vida tem o seu começo Cada berço Já guardou alguém Cada coração uma saudade O arco-íris lindas flores tem Toda pátria tem a sua história Toda igreja tem o seu pastor Todo pranto tem alguém Todo pranto tem alguém que chora E eu tenho a graça do Senhor 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 Jesus vem, e eu também, Jesus vem, você precisa descer, Conosco vir, afirmar que Jesus Cristo, o rei vai voltar, Algo pregou, Jesus vem, se afirmou, Jesus vem, o pregador, Jesus vem, e eu também, Jesus vem, você precisa descer, Conosco vir, afirmar que Jesus Cristo, o rei vai voltar, Que Jesus Cristo, o rei vai voltar, Neste momento, em que estou, a Deus louvar, Quero expressar, a minha gratidão, Porque, passei, e ainda vou passar, Mas com Jesus, a volta por cima, estou a dar, Jesus, é o meu amigo fiel, Jesus, é quem solta o meu coração, Jesus, foi quem do pó, me levantou, E hoje, a volta por cima, com Jesus, eu estou, Muitas calunhas, me sobreveio, fazer parar, Noites de angústias, eu passei, só a chorar, Pedindo a Deus, ajuda, para lutar, Força me deu, e a volta por cima, estou a dar, Jesus, é o meu amigo fiel, Jesus, é o meu amigo fiel, Jesus, é quem solta o meu coração, Jesus, é o meu amigo fiel, Jesus, foi quem do pó, me levantou, E hoje, a volta por cima, com Jesus, eu estou, Não tem barco assim, porque sou salva em Jesus A minha vida é um livro aberto, olha o som a cruz Cantando o voo, caminhando ao céu de luz Cabeça erguida, dando a volta por cima, com Jesus Jesus é o meu amigo fiel Jesus é quem solta o meu coração Jesus foi quem do pó me levantou E hoje a volta por cima, com Jesus eu tô Muitas calúnias me sobreveio fazer parar Noites de angústias eu passei só a chorar Vem vindo a Deus, ajuda para lutar Forças me dê, e a volta por cima, estou a dar Jesus é o meu amigo fiel Jesus é quem solta o meu coração Jesus foi quem do pó me levantou E hoje a volta por cima, com Jesus eu tô E hoje a volta por cima, com Jesus eu tô E hoje a volta por cima, com Jesus eu tô Vamos fazer nosso culto De oração Vamos pedir que Deus cure Se for preciso curar Vamos pedir que Deus salve É necessário salvar Visita o teu povo agora, Senhor Visita o teu povo agora Visita o teu povo agora, Senhor Visita o teu povo agora Visita o teu povo agora, Senhor Visita o teu povo agora, Senhor Visita o teu povo agora, Senhor A congregação que implora Visita o teu povo agora Ora Ora pelos amigos Pelos parentes também Pelos doentes que sofrem no leito E esperança não tem Ora pelos missionários Ora pelos missionários Que pregam a salvação Oh Pai Oh Pai, visita o teu povo agora, Senhor 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 Se tu tens uma dor em tua alma Até pensas Até pensas Que vai fracassar Para Deus Para Deus Para Deus Não há impossível Nosso Deus Hoje vai operar Os seus braços Estão estendidos 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 Amém Aonde você vai é sempre assim Sente o vazio Muita solidão Falta alguma coisa em você Falta alegria em seu coração Há uma voz que chama por você Há uma luz em sua direção O mal que pareça não existe Não há pra você existe solução Há uma porta aberta em seu caminho Deus aonde entra bem melhor Faça dentro dela o seu ninho Voando vá depressa Aos braços do Senhor Aonde você passa é sempre assim Em seu sembranto Todos podem ver O sinal de quem não é feliz Não sabe ao menos O que é viver Ouça a voz de Cristo diz assim Nós que estás cansado Vinde a mim Vinde como estás Eu vos aliviarei Para um pouco tempo seja assim Há uma porta aberta em seu caminho Deus aonde entra bem melhor Deus aonde entra bem melhor Deus aonde entra bem melhor Faça dentro dela o seu ninho Voando vá depressa Aos braços do Senhor Há uma porta aberta em seu caminho Deus aonde entra bem melhor Deus aonde entra bem melhor Faça dentro dela o seu caminho Voando vá depressa Aos braços do Senhor Voando vá depressa Aos braços do Senhor Amém. Eu vagava pela senda de horror, oprimida pelo pecado e temor. Quando o Salvador te ouvi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou, aleluia pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberta, hoje canto a Deus louvor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, Mas agora quero andar com o meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e seguir o sempre a voz. Glória seja cada o nosso bom. Pastor, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia pela fé, livre estou. Vamos para o céu, ver o bom Jesus, só vai para o céu, quem anda na luz. A luz é verdade, não é fantasia, é o poder de Deus com a sabedoria. Só entra lavado no sangue de Jesus, não entra pecado, não entra pecado, não entra pecado, só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra mentira, não entra mentira, não entra ladrão, não entra mentira, não entra ladrão, não entra pecado, nem perseguição. Não entra inveja, não entra questão, não entra o crente que fala do irmão. Só entra lavado no sangue de Jesus, só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra pecado, não entra pecado, só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra pecado, não entra pecado, não entra pecado. Só entra lavado, só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra mulheres de roupas apertadas, perucas ou pinturas, cordão e colares. Não entra mulheres de outros penteados, só entra o crente no sangue já lavado. Só entra lavado no sangue de Jesus, só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra pecado, não entra pecado, só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra aquele que vê televisão, paletó da moda, paletó da moda, calça boca assim. Deixa vaidade, deixa amado irmão, quando Cristo vier, não te leva meu irmão. Só entra lavado no sangue de Jesus, só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra pecado, não entra pecado, só entra lavado no sangue de Jesus. A Bíblia do crente é no coração, bem purificado, sem murmuração. Deixando o mundo do velho Adão, abraçando Cristo que é a nossa salvação. Só entra lavado no sangue de Jesus, só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra pecado, não entra pecado, só entra lavado no sangue de Jesus. A Bíblia do crente é no coração, bem purificado, sem murmuração. Não tenho tesouro, não tenho ouro e nem joias de valor. Não tenho prata, nem riquezas escondidas. Até minha vida foi Jesus que resgatou. Mas te garanto, minha vida é como o mundo. Decorre alegre, vencendo os desafios. E quando Deus do trono se levanta, quem tem Jesus, pois que o mundo não se engana. Quem tem Jesus, tem vida eterna, tem alegria, tem ousadia. De falar ao mundo, quem lhe vai voltar um dia. Quem tem Jesus, tem esperança, nunca se cansa. A vitória cansa, quando a tempestade chega, ele traz bonança. Se tu, amigo, que me escuta nesta hora E não conhece do meu Cristo o seu valor Eu te pergunto se tu sente paz na alma Se tu tem calma neste mundo de horror E se aceita nesta hora o meu Cristo Quem vai tirar tua alma do perigo Ele é o homem que pode perdoar pecados Tudo que me engorda, tudo está consumado Quem tem Jesus, tem vida eterna, tem alegria Tem ousadia de falar ao mundo Que ele vai voltar um dia Quem tem Jesus, tem esperança Quem tem Jesus, tem esperança, nunca se cansa A vitória cansa, quando a tempestade chega, ele traz bonança Quem tem Jesus, tem vida eterna, tem alegria Tem ousadia de falar ao mundo Que ele vai voltar um dia Quem tem Jesus, tem esperança, nunca se cansa A vitória cansa, quando a tempestade chega, ele traz bonança O grande relógio já deu o sinal Desperta é hora, vamos trabalhar Em busca das águas que pede destão Falando bem alto ao meu coração Desperta é hora, o mestre já vem Já vem a caminho de Jerusalém Desperta é hora, o mestre já vem Já vem a caminho de Jerusalém A luz se apaga, a luz se apaga A luz se apaga e o dia se afunda Não olhes atrás, ou me vê um pecador Não te detenha, pois Jesus te chama Pois ele te quer e ainda te ama Desperta é hora, o mestre já vem Já vem a caminho de Jerusalém Desperta é hora, o mestre já vem Já vem a caminho de Jerusalém Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai, a não ser por Jesus Lá no céu, só entre os que foram comprados O sangue que foi derramado na cruz Desperta é hora, o mestre já vem Já vem a caminho de Jerusalém Desperta é hora, o mestre já vem Já vem a caminho de Jerusalém Jesus decide pregar o Evangelho O Evangelho santo de paz e perdão Se queima a palavra do Filho de Deus Era com certeza Era com certeza tua salvação Desperta é hora, o mestre já vem Desperta é hora, o mestre já vem Já vem a caminho de Jerusalém Desperta é hora, o mestre já vem Já vem a caminho de Jerusalém Pa la póra, pa la póra, pa la lá la là Pa la póra, pa la pára, pa la lá la na Quero que com esta canção Possas estender para alguém em tuas mãos Seja branco ou de cor Seja onde for, faças dele irmão Juntos então caminharemos No mesmo rumo, na mesma direção Proclamando a liberdade Dá diva de Deus em toda geração Ah, se todos compreendessem Que o amor e a paz só podem vir de Deus Ao invés do ódio constante Jesus comandasse todos os passos seus Juntos então caminharemos No mesmo rumo, na mesma direção Proclamando a liberdade Dá diva de Deus em toda geração Quero que com esta canção Possas estender para alguém em tuas mãos Seja branco ou de cor Seja onde for, faça dele irmão Juntos então caminharemos No mesmo rumo, na mesma direção Proclamando a liberdade Dá diva de Deus em toda geração Ah, se todos compreendessem Que o amor e a paz só podem vir de Deus Ao invés do ódio constante Jesus comandasse todos os passos seus Juntos então caminharemos No mesmo rumo, na mesma direção Proclamando a liberdade Dá diva de Deus em toda geração Proclamando a liberdade Dá diva de Deus em toda geração